Eu não quero ficar duas horas preparando um almoço, sabe? Não, cortando tudo bonitinho. É, ela fica, quando ela pega pra fazer, ela quer... Você gosta, mãe? Fazer a apresentação do prato. Eu quero fazer prato de restaurante chique. Oi, pessoal. Oi. Rodrigo. Cacau. Que é eu. Lu. Nós somos os Reatores. Bem-vindos mais uma vez ao canal. Estamos quase no fim. Sim, agradeço demais a jornada de vocês com a gente. Obrigado quem está desde o começo com a gente. Obrigado quem chegou agora também. E apoiadores, principalmente, muito obrigado pelo apoio no Patreon e no Apoia-se. Quem quiser episódios antecipados, só clicar aí nos links da descrição ou do comentário fixado. E o episódio de hoje se chama O Último Recruta. O Último Recruta. Quem será? Quem será? Será que é o Último Recruta dos Flash Siders? O Désimo está recrutando? Será? Não. Mas acho que não. Veremos em alguns segundos. Eu não sei nem chutar isso. Não, essas temporadas eu não estou acertando nada. Está sim, Kiel. Essa temporada está difícil, cara. Porque eu desfecho. É. É natural. Ô gente, será que vai ser do só eu? Ah, pode ser só eu e do Kate, né? Ixi, mas olha aí também os dois. Ih, acho que vai ser todo mundo, hein? Pode. Eles vão se encontrar. Todo episódio a gente está na espera. É. Aê, velho. Nossa, já tinha esquecido disso, cara. Essa foi de lascar. Foi muito bizarro, né? Por que o Desmond fez isso, cara? Quando ele ficou se debatendo. Para mim foi a pior parte. Nossa, enjogou, caraca, velho. Caramba, essa foi... É, e se esse for o final do Désimo dia, eu não vou aceitar. Eu me recuso. Vou ficar muito chateada. Vou ficar demais. É verdade, o encontro dele já vai rolar, né? Eles já chegaram. Mas ele saiu, não saiu o Dinho? O Dinho não está aí, não. É verdade. Todo mundo grilado. E quando eu olho para a Clé, só lembro daquele jacaré. Não tem jeito agora. É só você, dude. Ok, vamos se encontrar. Olha só como eles. Isso te preocupa? Não, o que me preocupa é que eu não tenho ideia de quem você é. O Jack chegou a ver a fumaça? Eu não me lembro, né? É verdade. Ó. Porque ele era estúpido enough to believe that he'd been brought here for a reason. Nossa, que horrível. Ele tinha que ser morto antes que você pudesse parecer como ele. É verdade. Quem mais você parece? Ele quer saber do que ele viu. O que você realmente quer me perguntar? Porque ele viu o pai dele, né? No terceiro dia que nós estávamos aqui, eu vi um diabo dos meus mortos. Está vendo que você acertou? O Jack está segurando, está me dando um socão, né? O John Locke foi o único de nós que nunca acertou nesse lugar. O John Locke não era um acertador, Jack. Ele era um cacar. Nossa. Ah, tadinho. O último recruto é o Jack, não é? Do exército, do... Do Floch. Pode ser. Eu não sei o seu primeiro nome, mas ele usa uma camiseta. Onde está ele? Você sabe de alguém que podemos contá-lo? Eu não tenho ideia. Como eu disse, eu nem conheço ele. Helen Norwood. Eu ia casar ela. Você ainda vai casar ela? Porque você vai estar bem, Sr. Locke. John. O Ben de C, o universo é tolâneo. Eita, vamos se encontrar. Ixi, é só não para lembrar. Vixe, Maria, e agora? Você seguiu nos, Clare? Por quê? Ele é meu irmão. Parece que você tem um monte de catch-up para fazer. Eu vou deixar você para isso. É curioso. É bom ver você, Jack. É bom ver você também. Eu nunca tive muito na forma de família, então isso realmente significa muito que você está vindo conosco. Na verdade, eu não... Eu decidi se eu estou vindo conosco. Você decidiu no momento em que você deixou ele falar com você. Você está com ele agora. Será que você acertou, amor? Sobre o quê? Sobre o Jack? É? Sobre o recruto aí. Você vê que... Por essa cena da Clare, assim, você vê que... Ela está, assim... Diferentona, mas ainda tem Clare ali. Sim, tá calmo. Ainda sobrou um pouco ali. O que é o Saeed? Eita. Ele está indo para o lado escuro. Sim, mas você sempre pode trazer pessoas de volta do lado escuro. Você quer dizer, Anakin? É Anakin. Quem é Anakin? Oi, Clare. Oi, Hurley. Você parece ótimo. É engraçado. Você não me strike me como um murder in kind. É porque eu não. Você pode me dizer que eu falo para os feds quando eles chegam aqui. Você lembra eu? No aeroporto? Sim, eu lembro. Você e eu, em um o mesmo flight, com aquele pequeno meet-o em um elevador. Com todos os carros em Los Angeles, você smashou em mim. Parece que alguém está tentando nos juntar. Você está me ligando? Não funciona, amor. Eu sou um copo, você é um murderer. Eu já disse que eu não sou um murderer. Eu acho que você me deixou porque você foi para a Austrália e você não quer ninguém saber que você foi lá. Você está me ligando? Você está me ligando para os feds quando eles chegam aqui? Oh, eu gosto de você. A feminina feminina GSW at the scene. Are you suspects? Yeah, an ATM surveillance camera grabbed this jabóni playing the scene. Eita. É o nosso cara ruim. Que loucura. Muito doido. Show them what we're capable of. Ixi. Inabalável. O quê? Inabalável. Um flojo. Imagina se ele mostrasse do que era capaz. Eu acho que ele vai mostrar do que ele é capaz. Vai ter guerra. Já, já. Oi, lá. Como você está? Nós nos encontramos no aeroporto. O bagulho está limpo. Oh, sim. Oi. Boa. Eu sou Desmond. Desmond Hume. Claire Littleton. Você está certo. É um garoto. Ela está achando ele creepy, né? Eu também achei. Que coisa. O cara acabou de atropelar um cara. Então é suave. Tem alguma coisa errada aí, cara. Quem será? Não sei se... Será que é Julian? É. Imagina. Que loucura. Desmond Hume para ver o Svodansky, por favor. Que é Ilana, será? Ah, pode ser. Ilana? Pelo sobrenome também. Caramba, de cara, hein? Mas é pelo sobrenome, meio... West Europeu. Hum... Tem sentido. Tipo, eu te conheço em algum lugar. Claire Littleton, de Austrália. E... Do que eu conheço? Nós estamos procurando você. Não. Desmond, parece que é o agente que está fazendo as... As ligações, né? Conduzindo as coisas. Então, ele pode ser o recruta. Tipo, assim... Pode ser também. Não é? O que está acontecendo? As pessoas estão tentando nos matar de novo. Tudo isso está acontecendo. Saeed, você tem um minuto? Eita, Saeed. Ele chega a estar mais durão, assim, né? Está igual um robô. Tem um velho doco. Pegue o Hugo, seu filho, e o Peter está escovando. O que é o Saeed e a Claire? Saeed é um zumbi, e a Claire é louca. Ela entregou o seu ticket quando ela tentou matar a Kate. Nossa. Eu preciso de você sair para onde eu tenho o Desmond. Você vai matá-lo. Vixe. E isso não vai ser um problema, não é, Saeed? Você ainda quer o que me perguntou, certo? Acho que o Saeed está... Sim, eu estou. Será que ele está fingindo? É, eu não ia falar fingindo, mas pode ser também. Mas, tipo, talvez ainda tenha um resquício de Saeed aí. Bem lá no fundo. Eu acredito que tenha. Mas ele está igual o Jack falou, ele está um robô, tipo um zumbi. Saeed, né? Saeed, é. Caramba, tadinho. Sacanagem, Saeed. Então, o que fez ele oferecer você? Se você me atrecerá em cold blood, eu acho que você tem o direito de saber o que você tem em exchange para isso. A mulher que eu amo? O que faz você pensar que o Jack pode trazer ela? Eu morreu, e ele me trouxe. Então, o que você vai dizer ela? O que você quer dizer? Quando ela te perguntar o que você fez para estar com ela de novo, o que você vai dizer? Cara, fingo na via. Foi, cara. Você vai dizer que matou uma pessoa, né? Pesado. Hum? O que você fez, Saeed? Estou contando. Por um mês. LAPD. Posso fazer alguma identificação? Neito. Eu preciso te perguntar algumas perguntas. Você tem alguns minutos? Neito. Ai, caramba. Isso é bom. Estou lá. Saeed, Jardim. Você está sob arresto. Foi top, hein? Gostei. Hum, hum. Você está certeza de que isso é uma boa ideia? Você vê uma crença? Nós vamos deslocar. Você, eu, o filho de Jack Hurley, e aquele piloto que parece que ele se tornou fora do set de um filme de Burt Rales. Mas você não disse a Claire. Porque ela não está vindo. Eu prometi que eu a iria trazer ela. Ela é perigosa. Você realmente quer ela ao lado de Aaron? Então, você confia em mim? Sim. Por que? Ele é o único que me abandonei. Eita. Onde você vai? Eu quero garantir que ninguém se deixou de trás. Eita, a hora é essa? As crianças. Ai, não. Ai, meu Deus, a Claire vai fazer alguma coisa. Vamos lá. Oh. Did you kill him, Saeed? Of course I did. Go and check if you like. Tem que sair daí. Sair de falar. Você está despertando. É. Vai lá, vai lá ver. Nice job, Doc. E aí, a Clé? Será que ela vai meter o balaço aqui? Como, Clé? Vem cá. Ai, meu Deus. Ai, gente, anda logo. Você quer ir lá? Não. O que é, anda? Você quer ir lá? Não. Então vai logo, minha gente. É a sua mãe. Ei. Será que você é a Julieta? Na verdade, nós podemos pegar um bote de água. É, amor, eu acho que é mesmo. Não, estou chutando. Não, acho que é. Eu vou te dar um cumprimento prévio. Qualquer coisa, corta isso aí. Eu vou te dar um cumprimento para você, meu pai. Você acredita em fate? Acolha. Isso é Clare Littleton. Clare, isso é o Sr. Shepard e seu filho, David. Você foi em meu pai, meu filho. Você quer me perguntar se eu perguntar como você conhece ele? Não. Ele era meu pai, também. Sim, eles podem ir e preparar ele. Eu estou 20 minutos atrás. Eu estou muito desculpada, tem uma emergência no hospital. Você sabe que eu estou muito tarde para a parte, Capitão, mas você não está me sentindo o que o seu plan é? O plan, Chesty. Para ir para o seu plano. Não está me sentindo o seu plano. Eu estou muito feliz. Você está me sentindo. Você está me sentindo. Eu estou trazendo aqui porque nós devemos fazer algo, James. Essa coisa quer nos deixar. Talvez ele está afimado sobre o que acontece se nós nós ficarmos. Eu estou com ele. Eu estou com ele. Ei. O que? Você tem uma decisão que fazer e você fazer agora. Caraca, o Jack está comprometido com a missão, cara Ah não, mas eu não gostei não, dele ter polado Poxa Eu não gostei do Sawyer ter expulsado ele Mas também o Jack podia falar não, velho, tá, tá, você tem razão É, mas cada um tem o seu propósito É O Jack seguiu o coração dele, o Sawyer seguiu o dele É isso Mas foi ruim Oh gente Carbio pad How bad? Bad Hum, ele vai operar o diabo. Eu acho que eu conheço esse cara. Interessante, né? Todo mundo se... Reencontrando e se reconhecendo. Oh, Jack, você não devia ter pulado. Pronto. Nossa. Confia no pai, cara. Confia. Eita. Pronto. Eita. Não. Son? Jun? 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 Música Beijo! É esse? Ai, gente, pronto. Finalmente, hein? Finalmente. Na piscina, todos vocês! Não foi horrível, Jack? Eita! Nossa! Oi, Jack! Você não devia ter saído do candidato. Eu tô com fé no garoto. Que garoto? Jack? É. Eu também. Ele é o único candidato que ficou, né? Ele é o último recruta. É, ele é o último recruta. Ele foi o único que não desistiu da ilha. Tipo assim... Um bom alô. Será que ele vai substituir? Caramba, velho! Caramba! Calma aí, me ajuda. Porque a minha memória não é tão boa. Vamos lá. Quando tava com o negócio quebrado. Quando o tempo tava doidão lá. O pai do Jack apareceu pro John falando que ele tinha que fazer as coisas que ele fez. Certo? Certo. O que provavelmente, de acordo com o que o Mib estava falando agora, talvez esse fator de querer ficar na ilha seja muito importante pro candidato. Entendeu? Sim. Então, talvez isso tenha feito com que o Mib tivesse manipulado ainda mais o Locke pra ele se lascar. Sim. E porque o... Pô, o Locke era um candidato fortíssimo. Ele tava ali, ele queria fazer um negócio. É, acho que essa altura do campeonato podemos conversar sobre isso, né? Por aí, né, cara? Tipo... Os detalhes do plano do Mib, do fumaça aí, a gente vai conectando, assim, como você tá conectando agora. Tudo aquilo ali é um grande golpe do Mib pra poder simplesmente matar o Jacob e sair fora daí. Uhum, total. Tudo, tudo, tudo. Caraca, cara. Tudo que tá acontecendo. É manipulação. É, tipo assim, desse rolê que ele tá falando, dessa conversa aí, das paradas de sair da ilha, do tempo e tal, não sei o que. É tudo consequência. Talvez o John não deveria nem mesmo ter saído da ilha, cara. Inclusive... O John... Caraca, velho! Inclusive, o John... A ideia de ir lá naquela estação, podia escutar o seu nome? E é aquele papinho de, não, você que deveria ter feito o negócio. Foi o que o Christian falou, né? É, exatamente. Tipo assim, ó, você que deveria sair da ilha. Porque aquilo ali tirou o Locke da ilha. E talvez o Locke só acabou do jeito que ele acabou porque ele saiu da ilha. Porque ele saiu da ilha, entendi, perfeito. Talvez não, acho. É uma certeza que a gente pode afirmar isso também. É, cara. Se o Locke tivesse ficado... Não tinha morrido. Ele tava como líder lá, ele ia, cara... Ele talvez era o cara que realmente ia ser... O líder de tudo. O líder do negócio, cara. Ele era um ótimo candidato. Vou dizer mais. Essa cena que você tá falando, do Christian conversando com o Locke, Ocorre logo depois que o Locke tá descendo no poço. O Sawyer tá lá. Pô, não, cadê o Sawyer? E aí dá o flash. Ele cai lá, quebra a perna toda ferrada no ombro. Fratura exposta. É logo depois daquilo. E teve um flash, né? Ou seja, mudou o ano, mudou o tempo. E as teorias dizem que quando o Christian conversou com o Locke, Falando pra ele fazer aquilo, já era dois mil e tanto. Ou seja, o Mib sabia de tudo que tinha que acontecer. Porque ele já tava no futuro. Uhum. E fez aquilo acontecer pra que tudo seja um ciclo Que já aconteceu e que tem que continuar acontecendo. Sacou? Caraca, véi. Caraca. É. Muito doido. Principalmente ligar até com aquela conversa da cabana. Aquela conversa da cabana que a gente super aceita que ali é o desejo da ilha Que o Locke tem que fazer o que a ilha tá pedindo ali. Pede. Só que não. Aquilo ali já era parte da manipulação. Se dependesse do Mip, ele tinha tirado o Locke da ilha na primeira vez lá. No mover a ilha. Uhum. Muito bom. É. Legal. Que assim foi longe. Falou. Finalmente. Falou. Fala. É. Eu achei legal o... Porque eu acho assim que o... O Jack, na hora que ele ficou pensando lá na pedra, depois... Eu acho que tudo fez sentido pra ele. Por isso que ele voltou pra ilha. Uhum. Eu acho que essa volta dele tem a ver que quando ele se viu lá naquele negócio, aquela pedra, que ele estragou aquele vidro, que ele ficou lá parado assim, pensando, foi quando ele caiu a ficha dele falando, cara, eu preciso de... De repente, quando ele tava viajando lá com a galera no barco, ele pensou, eu ainda tenho coisa pra resolver. É. Sem dúvida. Eu acho que foi quando essa fichinha caiu quando ele tava viajando ali. E aí, por isso que ele voltou. Sem dúvida. Ele ainda tem trabalho a fazer, como disse o pai dele. É. Exatamente. Eu ainda tenho coisa pra resolver. E emocionante o encontro do casal. Muito fofo. E é muito interessante porque assim, como sempre, né, óbvio, eu trago pra minha vida pessoal, né? Então assim, quando os reencontros, as coisas assim são muito importantes porque são laços que a gente tem na vida, né? E assim, foi muito legal os dois que apesar de todas as coisas que eles passaram, existe um laço muito forte entre o casal. Ela fala que nunca parou de procurar por ele. Né? Vai ser legal. Já tem uns quatro episódios que você tá falando. É, gente. É hoje. E agora? Foi emocionante. Gostei. Claire. Caramba, velho. O que ela vai fazer, gente? Será que ela vai ficar de boa como se tivesse um resgate dela mesmo ali no barco? Eu acho. Porque ela vai tá sem a influência do Loki. Talvez ela recobre a consciência de vez, assim, né? Porque todo mundo percebeu que ela tem um pouquinho de Claire. Assim como o Saeed tem um pouquinho de Saeed ainda. Uhum. Mas com a influência do Loki, eu acho que vai piorando, né? Que é aquela coisa do podre, né? Que vai chegando. Então, já que a Claire saiu da ilha, talvez ela recobre mesmo a consciência. Talvez seja bom. Uhum. Eu, no lugar da Kate, faria a mesma coisa. Convidaria ela. Até pra ver se... Vem pra cá. Não fica do lado dele, não. Pra você não fazer, né? Só que aí o Jack foi agora. A Kate foi top. Falou. A Claire mandou um. Não, mas ele me prometeu ela. Eu tô te prometendo. Eu tô te prometendo. Agora. Que a gente vai pro seu filho. Isso. E nossa, e o encontro com o Aaron... Também é o lance do laço de amor, né? Que é o que move. E a Kate falou, eu nunca deveria ter criado ele. Que o Vidente falou, ninguém pode criar o Aaron. Olha aí, ó. Desde a primeira temporada, você me pergunta, será que vai ter alguma coisa? Esse Vidente, esse arco vai se fechar? Não fechou, mas pelo menos, pô, você tem aí... Uma menção. É, você tem alguma coisa que realmente, pô, era pra Claire criá-lo. É. Né? Mas enfim, o Flock entrou no meio, então... Bagunçou tudo o esquema. Mas agora ela tá voltando atrás, né? Ninguém pode criar, só você. Então, deu toda a confusão... Mas ela vai voltar a criar o filhote. Será? 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 O Said matou o Desmond ou não? Eu acho que não. Não, não, não. Eu também acho que não. Eu acho que do mesmo jeito que aconteceu com a Claire, quando o Said falou com o Desmond, meio que despertou o que tava adormecido. É. Eu também acho. E mais uma vez, tocou no ponto do laço de amor. Argumento impecável. Então, eu queria falar, ele é desenrolado. O Desmond, né? O Desmond, né? O Desmond, cara, você vê, até o papo que ele mandou ali na Penny, né? Ele chegou ali no meio do estádio e mandou um papinho ali e chegou e ele é desenrolado. Ele falou assim, não, beleza, eu vou te pegar aqui no argumento. E é interessante porque ele é desenrolado, mas o desenrolar dele é muito assertivo. É, ele é um desenrolado fino ainda. É. Ele é assertivo, ele vai no ponto, ele consegue persuadir com... Com classe. Com sabedoria. É, exatamente. O cara tem classe. Exato. E eu acho que é por isso que ele tá fazendo aquele rolê do Flash Siders. É, talvez é por isso. Esse é o talento, um talento nato aí dele. É. Por isso que ele tá junto com todo mundo. Um bom recrutador, né? É. É. E agora então, quem será o recruta, o último? Desmond ou... É o Jack mesmo. Jack. É o Jack mesmo. Assim, na minha cabeça é o Jack. É o último recruta do flock que tá ali. É o único que... Foi o que voltou, né? É. Tipo esse. O único candidato. Agora, só... Assim, meu último comentário é... Cara, se o Desmond atropelou o Locke, pra ele ser operado pelo Jack, provavelmente acho que foi esse o propósito. Cara, como é que ele sabe disso? Acho que tem coisa aí que a gente não sabe, hein? Com certeza. Óbvio. Tem alguma coisa em relação a esse Desmond aí? Porque, cara, o Desmond tá muito importante pro negócio. É. E eu fiquei... Eu não posso estar viajando, mas eu fiquei com a impressão de que o Desmond que a gente viu ali, trabalhando pro Widmore, conversando com a Heloise e tal, tá num tempo diferente desse Desmond que tá fazendo as coisas. Não que seja tipo... É... Sei lá, parece que é o futuro do Flash Ciders, entendeu? Flash... Flash forward do Flash Ciders. É. Mas, na verdade, na verdade, se esse Desmond souber do presente, de alguma forma, os Flash Ciders são no passado. É. Verdade. Começou, Cacau. Eita, meu Deus, cadê a revista? Vou deixar a revista quieta hoje aqui. Nossa, mas faz sentido isso. É, os Flash Ciders são no passado. Mas você sabe de uma coisa? Eu tô com a Lu e eu acho que a diferença... Tem uma diferença muito grande entre os dois Desmond. Hum. Tipo isso. Porque esse aí quase que sabe de tudo. Ele sabe e ele tá juntando. Agora, assim, de uma forma muito tensa que foi essa do... Do... Do Locke. Do Locke, cara. Porque, tipo, você viu que ele... O Locke ali... Vroom! Acelerou com tudo. Caraca, véi. Ninguém esperava isso. É. Mas tinha um objetivo. E quando ele tá no outro tempo, com o Widmore, ele tá diferente. O posicionamento dele é diferente. O jeito que ele, né, se comporta é diferente. Hum. É muito interessante isso do tempo. Uma última coisinha só pra vocês ficarem pensando aí. Rolou um... Aquele papo ali do Locke com o Jack no começo. Foi muito importante, sim. Dele revelando que era que foi ele que se disfarçou de pai, não sei o quê. Pai do Jack, né? Uhum. E aí o Jack falou, então... Ah, então o Locke tinha que tá morto pra você se parecer com ele. Assim... Essas aparições na ilha de gente morta. Será que todas são no Flock? Ou não? Não. Não. Não acho. É que nem o Mike. O rolê do Mike lá. Eu vou deixar pra vocês pensarem. Pensarem nisso. Eu acho que é o... Eu acho que é o... A fumaça, hein? É... Porque eles... Na minha cabeça e de muita gente, essa frasezinha, na verdade, era... Você precisa do corpo estar aqui na ilha pra se fazer dessa pessoa. Hum... Uhum. E assim, tem várias aparições de pessoas que o corpo não está na ilha. É. Esse é um ponto em que rola muito debate em Locke. Será que o Meeb precisa do corpo na ilha? Né? Pra se fazer da pessoa? Porque, por exemplo... Agora eu posso falar daquela... Isabela lá do... Uhum. O corpo dela não tá na ilha. É verdade. E aí? Eu acho que é o caso que a gente já comentou, que acho que foi você que falou até, que a fumaça escaneia a memória da pessoa e, tipo, personifica a memória, sei lá. É. Um rola assim, eu acho bem possível. Sim. Acho que tem níveis e níveis, assim. É. Tipo, quando tem o corpo ali, aí o tio faz a festa, sei lá. Uhum. Tipo, Locke, Christian. Quando não, tem que confiar nessa memória aí escaneada. É algo a se pensar e que é legal teorizar. Se você for pensar, tipo, o Miles, ele consegue pegar uma última memória ali, né? Alguma coisa do tipo. Talvez o Flock, quando ele pega um corpo, ele consegue acessar totalmente... Igual quando ele pegou o corpo do Locke, ele conseguia dizer os últimos pensamentos, ele conseguia ter toda uma noção da vida inteira do cara. É. Então, talvez quando ele pega o corpo seja uma imersão profunda. Uhum. Né? E talvez quando ele pega ali na escaneia a memória, é algo que nem quando ele fez com o irmão do... Ah, mas o Yemi tava lá na ilha. É verdade. O corpo do Yemi tá na ilha. É verdade. É verdade. Mas, sim, cara. Eu concordo 100% com você. Eu acho que o que mais faz sentido é isso. É. Eu acho que ele faz uma... Ele toma posse da vida também da pessoa. Uhum. Tipo assim, claro que ele muda a personalidade porque ele não é a mesma pessoa. Mas ele toma posse da vida dessa pessoa. Por isso que ele sabe do que ele sentia, o que ele passou, os objetivos dele. Que ele era... Pô, eu achei muito pesado ele falar que o Locke era um idiota. Que era um besta, não sei o que lá. Né? Pesado isso. Pesado. Mas eu acho que pra ele falar isso, ele sentiu o que o Locke sentia. É. Ele sabia de tudo. Ele falou... Cara, o último pensamento que passou pela cabeça do Locke é... Por que? Não tô entendendo nada. Quando o Ben tava matando ele. Uhum. Isso! Ai, nossa, que coisa horrível. É. Tipo... Quem faz a gente ser a gente, em parte, é nossas memórias. Sim. Tipo, se você apagasse tudo, assim, tudo... Quem é? Ou implantar, assim, memórias diferentes, talvez a gente não se comportaria da mesma forma, né? Total. É... Isso molda a nossa forma de ver as coisas, né? Então, quando ele vê, assim, talvez ele consiga, assim, tipo, até se passar pela pessoa mais fácil, né? E aí, eu acho que vem um caso dele, tipo, fazer como se fosse uma imitação superficial, porque ele sabe que aquela aparição vai apelar pro emocional da pessoa. É. Então, ele não vai precisar de coisas muito complexas pra convencer, entendeu? Uhum. Essas aparições, assim, são mais rapidinhas, assim, são mais... Exato. E ocasionais. Superficiais mesmo, né? Não é que nem Locke e Christian. Mas eu acho que Ana Lucia, que rolê do sonho, eu acho que era a aparição normal. Da Ana Lucia mesmo, sem ser ele. Exatamente. É, mas aí é diferente. É diferente. Porque, né? Teve a aparição no sonho. É como se fosse uma coisa, assim, uma aparição mesmo, né? Na verdade. Já a personificação, né? O cara, quer dizer, ele tomou posse de um corpo. Uhum. Aí é diferente. E o Boni... É... Já tá longo aqui, mas assim, só pra finalizar, só pra uma pimentinha nesse assunto. Tem também teorias que o Locke, o Flock, na verdade, o Mib, também se disfarçou de aranha que picou Nick e Paulo. Nossa! Eu não duvido, não. É tipo assim, se você pensar bem... Eu sei que você tá rindo. Mas se você pensar bem, faz sentido, cara. Porque se ele só precisa de que esteja morto... É. Sei lá. Saco. Ok, galera. Espero que vocês tenham curtido a nossa reação, a nossa discussão. Diz aí o que você achou, o que você acha de todas essas coisas que a gente conversou aqui. E muito obrigado. Até a próxima. Até mais.